Quando uma pessoa assina um compromisso, você pode confiar. Agora, imagine mais de 22 mil pessoas assinando juntas. Quando nascemos, há mais de 30 anos, o que estava surgindo não era apenas uma companhia de aviação. Era uma companhia de aviadores. Fizemos do aperfeiçoamento de nossos serviços uma marca. E essa marca não é apenas o símbolo de uma empresa. É a marca registrada de uma missão. E esse compromisso, nós da TAM assinamos em baixo. TAM. Paixão por voar e servir.